Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história finou, se enganou E eu vou mostrar pra quem, achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto, porque eu quero invadir Eu já já fiz um bom, não pense que morreu Que a história acabou, e que você perdeu Eu vou chegar num ambiente pra operar Com os olhos da perna se a enxergar E ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga até o fim Que as evidências gritam que é pra ter assistido Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí A tarde tem vida aí Eu campo na alimento, o que eu vou fazer Eu ainda não me afio contra você A tarde tem vida aí, vai voltar a mim Existe vida aí Existe vida aí A hora da muchitude, a mãe Ainda tem vida, ainda tem vida A hora da muchitude, a mãe Olha só a inf状 E eu vou mostrar pra quem, achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto vai rolar Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um bom desenho porque eu quero E vai achar que a crise vai Não vê se me mudou Que a história acabou E que você perdeu Eu vou chegar no ambiente pra operar Com os olhos da fé E eu não acho E é pra dentro daí É mesmo que chamar Eu já quero ver Que as referências que nunca é pra me assistir Que as referências que nunca é pra me assistir Que as referências que nunca é pra me assistir